Fala pessoal, beleza? KF mais uma vez aqui com vocês para o 3 da Geomartes depois de uma ruma de tempo sem gravar vídeo. Mas hoje vamos falar sobre a coleção Jovem Aventureiro. São 5 volumes. Muita coisa para conversar, então pega o seu café, pega o seu suco, senta aí e vamos conversar um pouquinho. E aí temos aqui então a coleção Guia do Jovem Aventureiro. Coleção lançada em 2019, né? Foi criada pelo Gene Zubb, que é o mesmo daquela revista do Rick Morty vs. D&D, né? Em companhia da Stacey King e do Andrew Wheeler. Vou estar colocando aqui a imagem para que vocês possam ver. Coleção idealizada e que foi então lançada em 2019. Não é nada muito novo, né? A gente está em 2021. Uma coleção inicialmente pensada para ter 4 volumes. Tanto que você encontra um pacote com a Luvinha para vender esses 4 volumes juntos, né? Mas que recentemente teve o lançamento desse 5º volume aqui, tá certo? Que eu também vou mostrar para vocês um pouquinho mais à frente. Então como eu sempre gosto de falar, eu gosto de definir as coisas. Eu gosto de definir as coisas mais ou menos pelo que elas são, mas também pela função delas. Então o que é e é que se presta essa coleção? Essa coleção é uma introdução ao mundo do RPG, notadamente ao mundo do Dungeons & Dragons. Então é uma questão mais medieval fantástica. É uma versão idealizada também para um público mais infanto-juvenil, com a idade então indicada aí de 8 a 12 anos. Então seria um pessoal que já tem algum domínio da língua, um pessoal que já tem algum domínio da leitura, de alguma interpretação. Mas que não vai, vai até se sentir um pouco intimidado se você pegar um livro do jogador cheio lá de números, tabelas. Uma matemática às vezes até um pouco mais complexa, ou que precisa de uma certa agilidade maior. Então a melhor definição que eu acho dessa coleção foi a definição dada pelo próprio Dean Zubb, numa entrevista dele no D&D Beyond, em 2019. Quando ele fala que a coleção Guia do Jovem Aventureiro é a rampa de acesso à Super V-Express do D&D. Que ele fala, é a On Ramp to the Super Highway of D&D. Então é o que? Ele está comparando o D&D a uma Super V-Express. Então os carros estão indo rápido, estão indo ligeiros, estão indo mais ou menos ali em acordo, todo mundo conhece as regras e sabe conduzir o carro de uma maneira um pouco melhor. Só que para chegar lá, às vezes quem está começando pode se sentir intimidado, pode se sentir um pouco deslocado. Então essa coleção serve para isso, serve para introduzir a pessoa nesse meio. Então qual é a grande sacada disso aqui? A grande sacada disso aqui é que isso aqui, ele tem um método e uma forma voltada para esse público. Só que a forma como, a maneira de como se deu essa formatação, não impede que um público mais velho também, com gosto mais aprimorado, mais rebuscado que seja, que ele também não consiga apreciar isso aqui. Não é como um adulto pegar um livrinho de criança, de historinha de criança e ler e achar bonitinho. Não, eu que tenho um pouquinho mais do que 12 anos de idade, considero esse material aqui muito interessante para mim, até mesmo estimulante, instigante de imaginação para quando for jogar. Eu imagino que até amigos meus, sei lá, adultos, que comecem no jogo hoje, eu poderia mostrar, apresentar o jogo para eles através desse material aqui, sem muito problema. Porque apesar de ser voltado, como eu disse, para o público infantil, ele não é infantilizável. Então, muito bom isso aqui. Então, pessoal, inicialmente, continham quatro volumes, como eu falei, seriam Warriors and Weapons, então, guerreiros e armas, os Monsters and Creatures, então, monstros e criaturas. Depois foi feito esse aqui, que é o Dungeons and Toms, ou seja, calabouços, né, as dungeons e as tumbas, as cavernas, aquela coisa toda. E, por fim, esse aqui, que seria o Wizards and Spells. Só que aí não foi por fim, por fim, porque depois teve o quinto volume, que são as bestas e as coisas grotescamente gigantes. E aí você bota logo um Tarrasca aqui na capa, que é... Para quem não conhece o Tarrasca, vai conhecer, né? Material com a qualidade gráfica excelente, acabamento excelente, tá certo? O Jim Zubb, em entrevista, disse que foi encomendada, né, para essa coleção, 70 artes novas. Então, eu imagino que aqui tem uns 70, aqui já vai para quase 100, talvez, sei lá. São artes que seguem esse padrão visual da quinta edição, como vocês podem ver, certo? Mas eu acho que eles têm um quesinho a mais de estimular a imaginação, a forma como eles são feitos, talvez, não sei. Mas são 70 artes novas, seguem bem esse padrão da quinta edição, mas sem reciclar imagens, sem reciclar figuras dos livros básicos, de algum suplemento, alguma aventura, tá certo? Então, como vocês veem, tem artes muito boas, papel com a qualidade também muito bom, né? São cinco livros, eu vou passar rapidinho aqui por eles, tá certo? Só para que vocês tenham uma noção do conteúdo e entendam mais ou menos do que se trata isso aqui. Pessoal, eu vou passar aqui rapidamente por cada um deles aqui, só para vocês terem uma noção. Não é necessariamente a ordem com que eles foram lançados, tá certo? Mas é para a gente seguir mais ou menos uma lógica aqui. Então, nós temos esses dois livros aqui, que são os Warriors and Weapons and Wizards and Spells. Então, Guerreiros e Armas, Magos e Feitiços, né? E Magias. Aqui eles abordam as classes, né? As principais classes. Aqui voltado mais para classes marciais, aqui voltado mais para as classes mágicas, tá certo? Mas aqui eles também vão ter alguns conceitos iniciais do jogo. Então, na contracapa a gente tem um pequeno resumo das classes, tá certo? Sempre com muita, muita, muita imagem, que eu acho que para criança isso ajuda muito. É uma coisa que eu sempre bati nesses materiais, assim, que são introdutórios. Quanto mais palpável, quanto mais miniatura, coisa para você pegar e coisa para você ver, quanto mais estímulo de forma adequada, para não ter um overflow de estímulo, não é um estímulo demais. Mas, para quem está começando, e principalmente para criança e adolescente, eu acho que é o primeiro. Então, o que é que a gente vai encontrar aqui? As raças fantásticas, né? Então, temos humano, anão, elfo, gnomo, meio-elfo, meio-orque, halfling, dragonato, kenku, tabaxi, tiferino e tortuga. As classes, bárbaro, guerreiro, monge, paladino, range e ladino. Então, e aqui, a gente vai ver depois a cerejinha do bolo desse livro. Falar de equipamento, então, armas, armaduras e os kits, né? Então, o que é que você vai levar na mochila? Às vezes, a pessoa que tem que imaginar um aventureiro, né? Tem que pensar que lá você vai ter que dormir, você vai ter que se alimentar. Então, se você vai passar dias dentro de uma caverna, é bom levar um pouco de água e comida, né? Olha, esse aqui é o tipo de arte que você vai encontrar aqui, ó. Aventureiros, num castelo, algum canto, a porta aqui está sendo derrubada, explodida aqui pelos bugbears e os goblins. E é o tipo de combate que você vai querer mostrar para uma criança, né? Toda vez no começo do livro, você vai ter essa introduçãozinha, que ele diz assim, ó, isso aqui é uma história de fantasia. Você é o personagem principal. Quem você é? O que você faz? E ele dá uma pincelada aqui, né? Use esse livro todo, use só um pedaço, faça como você quiser. Tá entendendo? Mas a principal mensagem é essa aqui. Divirta-se. Eu acho que esse aqui é um... Então, você está explicando o core, a ideia do jogo para a criança. Você não está querendo explicar a regra, mas você quer explicar a ideia. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma mulher passando por todas as raças do jogo. Então, humano, anão, elfo, gnomo, meio... Em português ficou gnomisa, gnomida, alguma coisa assim. Então, teria humana, anã, elfa, gnoma, gnomisa, sei lá, gnoma, não sei. Meia-elfa, meia-orque, ralfling, draconata, kenko, tabaxi, tiferina e tortuga. Então, quando ele vai passar pelas... Tanto as classes como as raças, mas quando ele vai passar pelas raças, ele sempre dá ideias, né? Então, vamos pegar aqui o elfo. Você ama magia e os mistérios arcanos? Você se sente mais velho e mais sábio que as outras raças? Você prefere a diplomacia do que o confronto físico? Você pode ser um elfo ou um elfo. E aí é que ele dá a ideia. O tamanho da raça em relação aos humanos. Então, os elfos têm mais ou menos o mesmo tamanho. A idade. Fala um pouquinho da história e conceitos, às vezes, da personalidade, da mentalidade, né? As armas preferidas e atributos. Então, ele sempre dá esses conceitozinhos aqui. Você vê que não tem muita matemática aqui. É mais conceito. Então, os elfos são graciosos. Os elfos são mágicos. Os elfos são vigilantes, são atentos, né? Você compara aqui, ó. Tem os anões. Aí você compara com os humanos. Então, você tem a vontade de deixar sua marca no mundo? Você vive num momento, mas planeja pro futuro? Você é bravo e ambicioso? E sim, você pode ser um humano. Aí fala dos humanos. Não tem comparativo, porque o humano é a referência. Mas aí, atributos. Os humanos são adaptáveis. Então, sempre de uma forma que tá justamente nas duas páginas abertas. Que pra criança é mais fácil do que tá lendo um pedaço aqui, um pedaço aqui. Então, tem essa coisa aqui que é mais fácil pra criança ver. São palavras com fontes adequadas pra criança ler também, né? Não são aquelas fontes muito pequenas. Estão distribuídas em uma coluna só. Facilita pra criança, entendeu? Então, você vê que tudo isso aqui é feito pra ser mais digerível. Mais fácil de apreciar, entendeu? Aí vamos aqui pras outras raças. Vou demorar, né? Vou ficar aqui pra não demorar muito. E aí nós vamos para as classes. Então, temos uma bárbara aqui, né? De novo. Duas páginas. Você é destemido na face do perigo? Você prefere a natureza que as grandes cidades? Você algumas vezes se perde na sua ira, na sua raiva? Você pode ser uma boa bárbara. De novo, fala alguns conceitos como os Primal Paths. Então, aqueles caminhos que o bárbaro vai seguir. O guardião ancestral, o guerreiro do totem, o Berserk, né? O furioso lá e tudo. Dá uma pincelada sobre o bárbaro e fala de equipamentos e atributos. A armadura que o bárbaro usa, as armas, a fúria, o senso de perigo. E a mesma coisa vai para as outras classes. E sempre depois de uma classe, ele dá um exemplo de um bárbaro, de um monge e tal, seguindo aquela classe lá. Então, para quem já leu as histórias do Dries, vai conhecer o Ufgar, que é um bárbaro, né? E aí ele fala aqui do guerreiro, a mesma coisa. Os arquétipos marciais, os arquétipos marciais do guerreiro. Aí fala da armadura, das armas. O Second Wind, né? O segundo fôlego dele. Aí cita um guerreiro. Quem já leu as histórias do Dries, tem o Brunor, que é o pai adotivo do Ufgar, que é amigo do Dries. Mesma coisa. E aí ele fala do Ufgar e fala também do arma mágica que ele tem. Aqui quando ele falou do Ufgar, falou também do Aegis Feng, que é o martelo dele mágico, né? Parece o martelo do Thor, funcionalmente falando, né? Cada desenho, o pessoal desenha diferente, mas parece o martelo do Thor. Monge, aí dá um exemplo de monge. Paladino, dá um exemplo dessa paladina aqui, que é um... Não sei se é um draconato, deve ser, né? Ranger, patrulheiro, né? Eu achei legal esse Ranger aqui, porque o companheiro dele é um ratinho. Acaba todo parrudão, né? E um ratinho é o companheiro dele. Olha esse... Eu achei sensacional essa arte aqui, ó. Pra uma criança de 10 anos. Imagine uma criança de 10 anos vendo isso aqui. O cara descendo uma corda, parece um pirata, cheio de ouro, com uma faca na boca. Cara, isso aqui é sensacional, né? E aqui tá a cereja do bolo. Class flow chart. Então esse fluxograma aqui de classes é sensacional. Isso aqui, pra quem tá começando com essa miríade de classes que a gente tem, tem aqui no outro também, é sensacional porque ajuda demais. E aí o que é isso aqui? Isso aqui é esse fluxograma, é pra ajudar você a escolher a classe, né? Aqui vai ter as classes mágicas, mas aqui vai ter as classes marciais. Que se você quiser conciliar os dois, basta você colocar assim. Você quer usar magia ou você prefere a parte física? Você prefere a parte física? Venha pra cá. Prefere a magia? Aí você vai usar o fluxograma desse outro livro. Mas vamos testar aqui. Você prefere a cidade ou no meio do mato lá, no meio do templo, no meio da floresta lá? Não, eu prefiro os descampados, os campos. Então vou pros campos. Você é mais furioso ou mais calmo? Você é mais raivoso ou calmo? Eu acho que eu sou raivoso. Tá. Então quando você tem um combate, uma batalha, você vai de cara pra cima ou você é mais estratégico e tenta manter o seu oponente, sei lá, sem estar muito bem adaptado a aquela coisa? Não, eu sou... Vou pra porrada, não quero nem saber. Então provavelmente eu vou querer ser um bárbaro. Não, eu quero ser mais estratégico. Então provavelmente eu vou ser um patrulheiro, né? E a mesma coisa, eu quero a cidade, mas eu quero ser forte ou veloz? Eu quero ser veloz. Você prefere ser mais na surdina ou mais pra porrada? Não, mas na surdina. Então provavelmente você vai crescer um ladinho. E aí por aí vai. Então pra criança, até mesmo qualquer pessoa com isso, que não conhece o jogo, tá vendo isso aqui, facilita demais. Então pra mim isso aqui é a cereja do bolo. E aí mais pra frente a gente tem essas coisas. Falando do background, inspiração dos personagens, detalhes, roupas, equipamento, aí vamos falar de armas, sempre com muitas imagens aqui, ó, espadas, né? Essa espada do... A ferroada lá do Frodo virou padrão agora de espada curta, né? Sempre. Você não tem... Você basicamente não tem uma dupla de folhas assim, né? Que não tenha uma imagem, pelo menos alguma coisa, né? Pra criança ver. Ó, essa imagem aqui pra criança que tá assistindo a um b-roder atacando, sei lá, um paladino aqui com o escudo já derretendo aqui, vermelho, incandescente. Sensacional. As armaduras, até mesmo o survival gear, né? Então os equipamentos de sobrevivência. Abrigo, comida, fogo, luz, comida... Não, shelter, né? Comida não, é abrigo. Água, comida, navegação e cuidados, né? Primeiros socorros. E aqui no fim ele sempre tem uma mensagenzinha. Usando o seu... Aí ele dá umas dicas agora de interpretação. Então usando seus heróis pra contar as suas próprias histórias. Então tem uma historinha aqui e umas dicas práticas de como utilizar esses personagens. Então esse aqui é Warriors and Weapons. E aqui nós temos Wizards and Spells. Segue o mesmo padrão, certo? Ó, imagens e tudo. Só que aqui ele vai se concentrar no seguinte, ó. As classes. Bardo, clérigo, druida, feiticeiro, bruxo e mago. E aí vai falar nos tipos de magia. Então, magia ritual, as escolas de magia, aquelas coisas todas. Vai pincelar os principais mais conhecidos magias por nível. Então, cantrips, fairs, cegos, vai até no nível, tá certo? Vai falar de armas mágicas. Vai citar alguns itens mágicos, né? Como armas, cajados, anéis, aquela coisa toda. Sempre com muitas imagens e muitos exemplos. Mesma coisa aqui. Temos uma mulher e ela tá, vamos dizer assim, flutuando aqui. Ciclando por todas as classes. Então seria uma mulher... Acho que deve ser uma humana aqui. Então uma humana barda, uma humana clériga, uma humana druida, uma humana feiticeira, uma humana bruxa, uma humana maga. E aí você tem as classes, né? Sempre aquela coisa. Umas pinceladas sobre a classe. Aqui já não tem as raças. E um exemplo de... Um personagem daquela classe. Clérigo. E o exemplo. Então como você vê, com artes bem evocativas. O material do papel muito bonito. Cada um tem um padrão de cor, né? Você vê que aqui é mais amarelado. Esse aqui já é um pouco mais azulado, né? Tem umas horas que muda a cor também. Ó, o mago aqui. Quando ele vai falar do mago, cita quem? Mordenkainen, né? Que é bem icônico. E de novo aqui, ó. Isso que eu queria mostrar. Class Flow Chart. Então, pra quem gosta de magia. A magia é inata ou foi estudada? Foi treinada? Entendeu? Mesma coisa. Vou demorar aqui pra não ficar gastando tempo demais com isso. Vai falar dos tipos de magia. As escolas de magia. Que pra mim no começo também era um pouco difícil. Então eu tinha dificuldade de entender a diferença entre evocação e conjuração. De abjuração e... Às vezes até abjuração e transmutação. Tem algumas magias que eu confundi. Eu não entendi porque que era daquela magia ou daquela escola ou não. Até hoje não, né? Mas, tudo bem. Então fala sobre, ó. Rituais. Pergaminhos. As magias. Aí vai falar das magias de nível zero. É... Aí dá algumas... Fala de algumas, né? Ó. Mensagem. Luz e tal. Primeiro nível. Mísseis mágicos, né? Dar... O que o senhor vai aguardar é dar dos místicos pra mim isso aqui. Barkskin. Não, pele. Então pele de madeira. Ele dá uma foto aqui mostrando, ó. A mulher com a pele toda, né? Então... Muito bacana. Chega lá na frente e nós vamos ver os itens mágicos, né? Fala de magia... Magia caótica e tal. Mas vamos falar dos itens mágicos. Então tem alguns exemplos também tem. Vai falar das armas. Aí às vezes ele dá um exemplo. Tipo a... Lâmina do solar. Lâmina do sol. Cajados. Aí. Cajado do mago. Né? É... É... Varinhas. Aí tem a Wind of Wonder. Tem aquela coisa toda. Poções. E vai passando. No fim, de novo. Ele vai ter aquela coisa. Usando a magia pra contar as suas próprias histórias. Então ele dá dicas de interpretação. De como usar essas coisas aqui. Tá certo? Depois nós temos o Monsters and Creatures. Que não é uma versão resumida do livro dos monstros. E também... De novo. Você vê o... Como o cara pensou em fazer uma coisa boa aqui. Como ele pensou em fazer uma coisa bem diferente. Aí o que acontece? Você vê que tem uma arte... Cara... Eu acho... Essa... Todo livro tem uma arte que me chama mais atenção. A desse aqui... É essa aqui, ó. Dessa... Não sei se é um Ralph ou um gnome. Lutando aqui com esse Albert aqui. Olha a cara desse monstro aqui. Então você vê que tem um... Essa organização aqui que eu vou falar aqui. Que eu acho que é interessante. Essa organização aqui é sensacional. Ele organizou os monstros não em dificuldade. Ele não organizou os monstros por... Sei lá... Pelo tipo de monstro. Ele organizou pelo local onde eles vivem. Então os monstros vêm lá... E vem uma sequência. Então começa lá no subsolo. Aí vai pra superfície. Depois vai pra água. Depois vai pra não sei o que. Até chegar no céu. Então... Temos aqui primeiro... Cavernas e locais escuros. Você vai ter o Berrolder. Buggy Bear. Carion Crawler. Que é o... É... Aquela minhoca lá aqui. Eu não sei o nome. Eu esqueci o nome agora. Aquela minhoquinha que paralisa o povo. O Flanf. O Goblin. Os Elitid. Né? Os Devoradores de Mente. E os Miconid. Isso é subsolo. Então... Caverna. Lá embaixo. Aí depois você vem pra superfície. Então você vem subindo. Então... Florestas. Montanhas. E outros terrenos. Centauro. A Pantera Deslocadora. A Alberta. A Ravaína. Tem até gigantes aqui também. Certo? E aí às vezes ele dá uns exemplos. Tipo... Monstro Legendário. Demogorgon. É... Dá uma ideia de encontro com o Unicórnio. Monstros Legendários. Aí ele fala o Duque Zalto. Que é o Gigante do Fogo. E aí sobe. Moors. Bogs. E Boneyard. Então seria, sei lá. Tipo... Pântanos. Sei lá. Canto de campo de batalha. Que morreu no rumo de gente. Cemitério. Aquela coisa. Aí ele vai falar de mortos vivos aqui. Aí vai falar de vampiros. Aí vai falar do Estrade. Aí vamos pras águas. Aí ele vai falar de Abolete. Tartaruga Dragão. Aqueles bichos lá que parecem sereias. Sei lá. Já vê aquilo ali. Até que ele chega então. Nas montanhas. Nos picos. E aí... E no céu. Aí você vai ter Grifo. Pegasus. E os dragões. Então aquela coisa que ele disse que... Começou lá de baixo. Veio subindo, subindo, subindo. Até que chegou no céu. E termina... Com... O bicho... Vamos dizer assim. O ícone do jogo. Que são os dragões. Né? Lá no céu. Na última coisa. Então a gente tem os dragões. E o dragão legendário. Que é a Tia Marte. Né? Pessoal. Sempre com muita arte. Bem didático. Então você pega um Beholder aqui. Certo? Mostrando todos os... Os olhos aqui. Com todas as funções dos olhos. Entendeu? E o que eu acho legal do... Dessa... Esse modo como ele colocou o monstro. É que ele bota o seguinte. Aqui tem uma dificuldade 4. Não quer dizer que a dificuldade do Beholder seja 4. Né? A classe de dificuldade dele. Desafio. Todo mundo sabe que não é 4. Mas para um grupo iniciante. Ele é um bicho que tem uma certa dificuldade. Ele não é 0. Não é 1. Ele tem uma certa dificuldade. Então ele já é um 4. Lá na frente vocês vão ver que tem outra gradação. Fala um pouquinho sobre o Beholder aqui. O local onde ele mora. O tamanho dele. Aquela coisa toda. A bosta do tamanho do Beholder em relação a um humano. Mas eu acho legal. É isso aqui. Que ele fala. Faça isso. Aí. Use magia contra magia. Distraia o Beholder o máximo que você puder. Chegue perto. Né? Porque se de longe os raios dele afetam muito. Ele pode voar e fugir de você. Não faça isso. Não ignore o senso de que você está sendo observado. Né? Então aquela coisa. Você está andando na caverna. Você acha que tem alguém que está olhando. Está se esgueirando. Está ali vendo. Está ali observando. Não ignore esse fato. E não fique parado por muito tempo. Não fique em um lugar só por muito tempo. Então. Parecem dicas que você daria. Na vida real. Para alguém que vai enfrentar uma situação. Né? E todos os monstros tem isso aí. Ó. Carrion Crowley. Olha o tamanho dele. Às vezes a gente vê a imagem. Poxa. Que bicho grandão. Tá? Mas olha o tamanho dele em relação a um humano. Ele é bem grande. Certo? Ele é bem grande mesmo. Mas olha o nível de desafio dele. Um. Então para um nível. Para um grupo iniciante. Ele é bem adequado. Né? Então. É. Está sempre nessa organização. Olha o Fluff. Nível dificuldade. Zero. Que eles são bonzinhos. São estranhos. Mas são bonzinhos. E aí vai indo. Pessoal. Sempre com muitas imagens. E aí fala de algumas coisas. Um encontro com a colônia de Miconides. Né? Olha o Demogorgon aqui. Olha o tamanho do Demogorgon. Acho que esse Demogorgon é pequeno. Não? Deveria ser maior. E aí vamos passando por todos esses monstros. Olha o Bear. Tem seres bons. Seres maus. Obviamente não está o livro dos monstros todos aqui. Não está. Né? Mas tem várias criaturas icônicas. Que você pode ajudar. Qual é o legal disso aqui que eu achei? Né? Qual o legal disso aqui? Tem as dicas de interpretação. Usando um monstro para contar suas histórias. Então tem um. Mas qual é o legal que eu achei disso aqui? Estava assistindo recentemente aquele Dota no Netflix. Então. Isso aqui facilmente. Mesmo para um grupo veterano. Pode ser tipo. Uma coisa. Um handout para o CD. Dizendo assim. Ó pessoal. Vocês. Sei lá. Destruíram lá. As ruínas. Lá encontraram um tesouro. Lá no castelo. Nas ruínas do castelo da imandade do dragão. Dos cavaleiros do dragão. E aqui você encontra um manual. Dando várias dicas de como enfrentar certos monstros. Entendeu? Foi o livro de um sábio. Alguma coisa assim. Você pode usar isso. Esse aqui também dá para usar do mesmo jeito. Esse aqui é o mais recente. Mas ele fala também de alguns monstros. Só que a organização dele. Está assim. Pequeno. Médio. Grande. E gigante. E. Sei lá. Gargantua. Então eles já estão organizados aqui. Um pouquinho diferentes. Por. Tamanho. Né. Ó. Esses ratos cerebrais aqui. O Demilish. Aí dá um exemplo aqui do Demilish. Que é o Acerak. Eu sempre falei Acererak. Mas recentemente. Vendo aquele dungeon cast. Eu descobri que o nome dele é. Se fala Acerak. Estranho, né? Ó o tamanho dele aqui. É só uma cabeça em relação ao humano. E aí tem uma coletânea maior. De monstros aqui, né? Ó. Ele fala do Death Guard. Death Knight. E aí fala do Lord Soft, né? Que é do Dragonlance. Então. Aqui os monstros já estão organizados por tamanho. E tem vários monstros bem icônicos aqui, né? Com as artes bem assim, ó. O Goglu dormindo. Comendo com. Sei lá o que ele está comendo aqui. Carne. Alguma coisa. Que eu vou pincelar rapidinho. Só pra que vocês vejam. E aí tem muitos dragões bons aqui, né? Aqui tem uns dragões maus. Aqui tem dragões bons. E por fim a mesma coisa. Usando as bestas. Pra contar as suas próprias histórias. Olha essa arte aqui. Como é sensacional, cara. Um lobisomem. A lua cheia atrás. E a. Sei lá. A guerreira aqui. A paladina. Sei lá. O que eu ia ver. Isso aqui. Metendo o aço aí. Por fim. Por fim. Né? Temos aqui o Dungeons and Toms. Que talvez seja o que eu mais gostei desses livros todos. Mas é questão pessoal mesmo. Não que obviamente os outros sejam ruins. São muito bons, né? Mas é porque eu gostei mais desse aqui. Que é o quê? Ele vai falar sobre as calabouços. Aquela coisa. E ele fala. E aí fala das Dungeons mais perigosas. As Dungeons. Os calabouços. As lá. Mais perigosas. Aí ele vai falar do Iron Slag. Que é o. Do gigante do fogo. Tem naquela. Storm King's Thunder, né? E aí. Ele vai falar também. O Templo Elemental. Do mal, né? Então. O Templo of Elemental Evil. Que é da. Também da mesma aventura lá. O. O Fantasma do Mar. Que é do. Daquele. Daquela coletane que teve lá. Eu esqueci o nome agora. Ghost of Southmarsh. Né? E. O Castelo Ravenloft. Né? Mas é. Aí tem a. A Tumba da Aniquilação. Tumba Vanillation. Né? E de todas a que eu mais gosto. Que é a Undermountain. Né? É. Sei lá como é traduzido. Pra mim sempre vai ser Undermountain. E o Black Cope, né? Que é o Manto Negro. Halaster. Então assim. Ele vai falar sobre essas Dungeons. Vai falar sobre a história delas. Então pra quem não conhece o jogo. Não entende nada. É interessante. Então assim. Você vai jogar Storm King's Thunder. Aí você pode mostrar pra eles isso aqui. Você vai. Até o Mestre pode ler isso aqui. Pra ter um. Um resumo. Antes de ler a aventura. Você vai falar sobre. É. Pra jogar o Templo do Elemental Evil. Tal. Você pode ler isso aqui antes. Entendeu? Então é sempre dar uma pincelada. E falar. Locais importantes. Dá uma geral. Locais importantes. E o Spotlight. Aquela coisa. O local mais. Mais importante. É uma atenção especial. Tudo. Sempre. Com muitas. Muitas. Artes. Né? Ó. Chute. Isso aqui é ser massa. Ó. Será que? E Andermal. Tem o. O Chordazinho. Adoro Andermal. E aí ele ainda fala de alguns monstrinhos aqui também. Ó. Basilisco. As caveiras flamejantes. Aquela boca matraqueante. Que é o Gibren Mauder. Esses Grung. Golem. Homem Lagarto. Mímicos. Gosmas. Gosmas e Gosmas. Cubo Gelatinoso. Olha lá. Esqueci o nome desse bicho aqui. Que cai dos. Que fica no chão. Mas também. Às vezes fica no teto. Né? Tem alguns. E aqui. Que é o que eu acho também o mais legal de tudo. Pronto. Isso aqui tudinho. Que eu acho mais legal. É isso aqui. Por isso que eu deixei até pro final. Construindo a sua dungeon. Então. Pro mestre. Pro jogador que tá começando agora e quer ser mestre. Isso aqui ajuda. Por quê? Ele vai te ensinar a criar a dungeon, né? Ele vai falar o conceito. Aí vai falar localização. Quem foi o criador? Foi um monstro? Foi uma pessoa? Foi um arquiteto? Tinha uma intenção por trás ou não? Tinha uma intenção? Não tinha. Era fazer um ninho. Era fazer uma dispensa. Era fazer um castelo. O que que era? Né? Povoando a dungeon. Então. Que bichos é que você vai colocar lá e tal? A ecologia. Os habitantes. As armadilhas. E por fim. Mapmaking. Que também é esse aqui. Que é o que eu gosto. Criar a sua dungeon. Então. Querendo ou não. Já dá uma dungeon aqui pra você utilizar. Se você quiser. Vai falar sobre várias coisas dos mapas. Conceitos. Ideias. E aqui a legenda. Essa legenda é sensacional. Porque. Por exemplo. Pra quem gosta de fazer aquelas one page dungeons. Cara. Isso aqui é sensacional. Porque você consegue colocar. Um catatau de informações. Sem ter que escrever uma palavra. Né? Já. Ajuda muito. Principalmente pra quem quer fazer aquelas one page dungeons. Não quer entupir. O papel de. De coisa escrita. Pra não ficar muito poluído. Né? Então. Isso aqui eu achei sensacional. Porque. Tem vários símbolos aqui. Que eu nem usava. Né? Mas. Tables. Chests. Então. Você bota um retângulo com T. É uma mesa. Você bota um retângulo com C. É um. 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 Baú. Ajuda muito. Né? E dá aqui alguns exemplos. Algumas ideias pra exploração. Tesouros. A gente falou de itens mágicos ali. Mas ele fala sobre tesouros. Né? E aí. Usando dungeons pra contar suas próprias histórias. E essa artezinha aqui. Foi o que eu achei sensacional. Essa arte aqui. O pessoal. Jogando aqui. E é isso aí pessoal. Coleção. Jovem Aventureiro. Inglês. Certo? Cinco livros. Você encontra eles na Amazon. Quem quiser comprar pelo link da gente. Agradeço. Obrigado. Valeu. Quem não. Não quiser. Não precisa também não. Mas é isso aí. Bom. Espero tê-los ajudado. Espero que tenha valido a pena alguma coisa aqui. Desse conteúdo. Né? Agradeço demais a atenção de vocês aí. Espero revê-los no próximo. E aí. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa versão traduzida aqui pra vocês também. Certo? Valeu pessoal. Abraço. Até a próxima. E aí. E aí Amém.